É um projeto académico português que já tem um financiamento comunitário de 3 milhões para chegar a uma empresa multinacional. Um grupo de investigadores da Faculdade de Ciências do Porto desenvolveu uma tecnologia baseada em inteligência artificial que permite, em tempo real, identificar minerais complexos e quantificados. Poderiam ser frames de uma película antiga, mas não. É uma tecnologia laser totalmente desenvolvida em Portugal. Consiste em disparar um laser altamente energético e pulsado focado numa amostra. Há uma vaporização da amostra e depois, com a luz emitida desse processo, analisando, conseguimos ver uma espécie de impressão digital correspondente aos elementos constituintes da amostra. Aquilo que nós desenvolvemos foi um sistema que consegue, de facto, desmontar toda esta informação e identificar os elementos e quantificá-los corretamente. Esta técnica é das poucas que consegue ver, no terreno, lítio, um elemento muito leve que o raio-x não consegue ver. Permito ver, por exemplo, a uma empresa que esteja a minerar no terreno. Permito ver onde é que existe lítio, qual se o mineral tem lítio suficiente para justificar a escavação. O que é que isto vai permitir? Tornar o processo mais rápido, mais expedito, e vai minimizar muito o impacto ambiental. Em quatro anos de trabalho apoiados em muitos mais de experiência, abre-se assim a porta para outros campos. Esta tecnologia, obviamente, desta forma, é uma tecnologia de base e como tecnologia de base poderá ser aplicada em muitas outras áreas, uma aplicação basicamente horizontal e transversal a várias áreas, como, por exemplo, agricultura, saúde, proteção do ambiente, outros processos industriais. Possivelmente, pode substituir muitas das análises que são feitas em laboratório em diferentes vertentes de análise a diferentes materiais, entre outras aplicações. Para a luz verde desta tecnologia, trabalharam quatro investigadores de diferentes áreas, sem esquecer o interesse e curiosidade dos alunos da Faculdade de Ciências do Porto. Transferimos isto para uma empresa. Quem é que vai fazer este trabalho? Tem que ser alguém que consiga mexer em leis, especializar, e são estes jovens e eles veem então que estão aqui a construir o futuro deles. O projeto foi financiado pela Comissão Europeia em 3 milhões de euros para que o LASER chegue a uma multinacional em modelos mais pequenos e portáteis.